Aproveite agora o Natal e dê um brinquedo Lego para as crianças. Pode ser para o seu filho, para o sobrinho, para o afiliado, ou até mesmo a criança que você conhece. Porque Lego está presente em mais de 133 países e você sabe, educa, é atóxico, eles são a prova d'água, não é mesmo? Não, pergujam, os presentes para os bebês, eles têm as pontas arredondadas, os bebês não vão se machucar, eles não conseguem engolir os brinquedos também. É uma coisa que a gente se preocupa. E isso é fundamental quando a gente fala em brinquedo para criança. E olha só, nós estamos no Pão de Açúcar Kids, que é o primeiro supermercado voltado para as crianças, os nossos consumidores do futuro. Aqui a criança aprende a comprar, aprende a fazer economia principalmente e comprar bons produtos. Já que a gente está falando de bons produtos, vamos mostrar o que a Lego está trazendo hoje. Primeiro preço, esse balde de mil peças, que já vem claro como baldinho, está saindo R$ 46,90. Quem compra um balde, não resiste, acaba comprando dois, três, porque é sempre muito educativo. Vamos mostrar também o submarino dos hidronautas, para criança de 6 a 10 anos, por R$ 8,50. E eles também têm essa linha de bebê. Para todas as idades, Lego atua e funciona e educa. Agora olha só esse, o container médio com 19 peças, R$ 9,50. Aproveite aqui no Pão de Açúcar Kids esses preços que nós estamos trazendo. Telefone 56310011 da Lego, de segunda a sexta, das nove às dezoito. Endereço, Guilherme, aqui do Pão de Açúcar. Fica na Morato Coelho, esquina com a Teodoro Sampaio. Aproveite. Olha só, isso foi Lego e Pão de Açúcar Kids. Faça um bom programa, venha para cá.